Abra sua Bíblia em Romanos 12, nós vamos nos colocar em pé e vamos ler o capítulo todo. Iniciaremos hoje o estudo de Romanos 12. Deixa eu fazer a primeira leitura na Almeida, Revista e Corrigida, que é onde a maioria dos irmãos tem, né? E aí, depois a gente vai fazendo os comentários usando a King James. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, que faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, seguia a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, ou aos vossos próprios olhos. Ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós aproximamos o Senhor nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Pedindo que o Senhor vivifique estas palavras em nossos corações. Que possamos aprender um pouco mais e crescer um pouco mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós rogamos as bênçãos de Deus mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. Eu dou graças a Deus por poder participar junto com os irmãos de mais esta etapa. E estudar a Carta aos Romanos. Muito bem. A Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vem dos capítulos 1 até o capítulo 11, tratando do assunto da doutrina. Falamos hoje de manhã, ele chega no ápice do assunto. Ele conclui o assunto de doutrina no capítulo 11. Nesses 11 capítulos, ele traça um quadro completo do plano de salvação. Do sacrifício de Cristo na cruz. Do primeiro ao oito, ele vai trabalhar essa questão do sacrifício de Cristo na cruz. O poder que tem o sacrifício em regeneração, em salvação. O que o pecado causa ao homem. Fala de novidade de vida. Do capítulo 9 ao 11, nós encerramos o 11 hoje de manhã. Ele começa a fazer uma abordagem mais específica com Israel. Um paralelo com os gentios. Ele conclui esse assunto no fim do capítulo 11. E agora, a partir do capítulo 12, Paulo não vai mais tratar do assunto, da base doutrinária. Mas ele vai pegar aquilo que ele ensinou no começo, até o 11. E ele vai colocar aquilo em prática. Então, do capítulo 12 em diante, os próximos capítulos, é a doutrina aplicada numa vida prática. Ou seja, a doutrina em uma aplicação prática na nossa vida. E sempre Paulo tem essa característica. Ele primeiro ensina a doutrina, agora ele pega a doutrina e ele traz isso para a prática da nossa vida cristã. O que, em outras palavras, como isso interfere na minha vida? O que isso me ensina? Como eu posso melhorar a minha vida cristã e agradar a Deus? Então, basicamente, o apóstolo Paulo vai trabalhar esses assuntos do capítulo 12 até o fim, aí da carta aos romanos. E esse capítulo nos ensina muitas lições. Eu vou ir bem devagar e a gente vai aprender muita coisa maravilhosa. Ela nos ensina, ele nos ensina que uma vida transformada implica em uma transformação nos nossos relacionamentos. Paulo aqui está falando de relacionamento. Em todo o capítulo. O assunto cerne da questão do capítulo é relacionamento. Ele vai destrinchar, esmiuçar esse assunto em quatro tipos de relacionamento que nós temos na nossa vida. E nós vamos falar desses quatro. Não tudo hoje. Mas o primeiro é relacionamento com Deus. O segundo, relacionamento com nós mesmos. O terceiro, relacionamento com nossos irmãos. E por último, ele conclui no relacionamento com nossos inimigos. Hoje nós vamos abordar com mais ênfase o primeiro item. Relacionamento com Deus. E para isso, nós vamos nos ater aos versículos 1 e 2. Que é onde ele está falando sobre relacionamento com Deus. E agora eu vou para a tradução King James. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar-lhes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Corpos consagrados. É o primeiro item que nós vemos que se exige de alguém que busca um relacionamento com Deus. Corpos consagrados é aqui descrito como sacrifício vivo. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. O verbo apresentar aqui como sacrifício, ele remete à mesma cena do Antigo Testamento, quando o adorador trazia a sua oferta, o seu animal, para ser morto em sacrifício. Ele trazia esse animal, ele entregava para o sacerdote, que então fazia o sacrifício desse animal. E é interessante a maneira como Paulo coloca esta analogia. Primeiro, esse sacrifício era entregue no altar. Uma vez entregue, ele não podia tomá-la de volta. Compreende isso? Uma vez que o sacrifício era entregue, ele não podia pedi-lo de volta. Isso deixando para nós um claro ensino. Uma vez que você se rende a Cristo, não queira voltar atrás. Há muitos momentos na vida que nós somos tentados a voltar atrás. não é pecado você ser tentado. A questão é se você vai ceder à tentação. Jesus fala, inclusive, de quem está no ministério, ele diz, se você põe a mão no arado, você não deve olhar para trás. isso pode ser aplicado de muitas maneiras, porque olhar para trás, para a antiga vida, mas quando você olha para trás, se você está arando com o animal, você perde até o rumo. Você vai sair do trilho. Assim, a vida cristã, uma vez que nós nos colocamos no altar, como sacrifício vivo, nós não estamos entregando mais animais, porque com a morte de Cristo na cruz, o sacrifício de animais cessou. Deus não quer mais a sua oferta de animais, Ele quer você no altar. É claro que esse sacrifício não é que você vai morrer literalmente. Mas quando nós voltamos ao capítulo 6, Romanos, nós vamos lembrar que é o velho homem, a velha natureza, ela é oferecida, sacrificada a Deus. Estão compreendendo bem isso? Não mais animais, mas agora os nossos corpos. Que é o vosso culto racional. Vamos ler de novo. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra aqui, racional, no grego, logique, que vem de lógica. Existe uma coerência, tem que haver uma coerência, uma lógica no seu culto. Esse culto, ele tem que ser coerente à teoria e à prática. aquilo que você anuncia de doutrina, aquilo que você anuncia, que você diz que você crê, deve ser coerente com a maneira que você vive. Um exemplo, não adianta eu dizer que eu sou um cristão e eu saio do culto e sair do culto e ir aqui passar num bar e tomar uma cerveja. não há lógica. Não há coerência. Então, esse culto não é aceito por Deus. Não adianta eu sair daqui, da igreja, e então odiar o meu irmão se eu faço isso. A minha vida prática não está tendo lógica com a minha teoria. Eu tenho falado muito sobre isso, irmãos. É triste ver a condição de muitos crentes nos dias de hoje. Teoricamente, são crentes. mas na prática o tempo que dá a Deus é o tempo que sobra e se sobra. Quando nós voltamos na lei, uma escritura muito usada pelos adventistas no sétimo dia, quando volta na instituição dos dez mandamentos, Deus se preocupou no quarto mandamento que o povo de Israel parasse por um dia na semana para descanso e para adoração. O principal objetivo é adoração. O problema é que, então, eles começaram a exaltar o sábado acima do que era o desejo de Deus para o sábado. Tanto que, quando Jesus veio, ele diz o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E a igreja primitiva, após a ressurreição de Jesus, eles começam a dar uma atenção especial ao domingo. Não como uma guarda sabática ou como uma lei, uma obrigação, mas como uma honra, uma comemoração, uma memória à ressurreição de Cristo. Você diz, pastor, eu quero guardar o sábado. É contigo. Paulo vai falar que quem está preocupado em guardar o sábado, essas coisas aí, é fraco na fé. Mas ele também fala para mim, não julgue fraco na fé, porque ele quer guardar o sábado. Estão entendendo? Eu falei isso para uma pessoa uma vez. Não, mas se eu quiser, pastor, eu estou errado? Não. Desde que você não importune os demais. Desde que você não queira pregar isso na igreja, dizer, não, quem não guarda o sábado está perdido. Aí você está errado, porque aí a mesma escritura que diz para eu não te julgar porque você guarda dias e dias, ou come carne ou não come carne, a mesma escritura diz que você também não deve nos julgar por não guardar, por não fazer esse preceito. Porque eu tenho, além dessa, eu tenho outra escritura lá em Atos 15 que me dá o parâmetro do que nós, como gentios, devemos guardar em relação ao rito mosaico. E nessa lista não encontra-se a guarda do sábado. Mas, independente disso, eu quero olhar mais para o sentido amplo do desejo do coração de Deus. quando ele estabelece, uma vez que ele próprio descansou de suas obras, a Bíblia diz assim, não tem como se apagar isso. Ele mesmo estabelece de uma forma que ele deseja que durante toda a sua vida, correria que você tem, chega o momento na semana que você vai parar a sua correria. e nesse dia a sua atenção é toda a Deus. Você pode dizer, Senhor, o Senhor tem hoje toda a minha atenção. Tudo o que eu faço durante esse dia é para honrar o teu nome. Não que nos outros dias eu não vá honrar o nome dele, estão entendendo, né? Eu continuarei sendo um cristão em todos os outros dias, mas em um dia pelo menos eu vou dedicar a Deus que me deu a vida. Eu quero cravar isso muito firme porque eu vejo muitas pessoas não só na nossa igreja ou onde até... Não, não é isso. Eu estou vendo isso de forma ampla em nossa nação. parece que as pessoas ficaram relapsas quanto a isso. Vai vivendo. Deus quer o melhor de nós. Quando Paulo fala apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, é inteiro. Nossos corpos, depois eu vou... nós vamos ler algumas escrituras mais que vai complementar isso. e quando eu falo do corpo, eu fico imaginando os cinco sentidos desse corpo. Os nossos olhos devem estar rendidos a Deus. O que é que nós estamos vendo? O que é que nós estamos olhando? A nossa boca deve estar rendida a Deus. As escrituras que nós vamos ler vão mostrar tudo isso. O que é que nós estamos falando? Qual palavreado está em nossa boca? São palavras de bênção? ou são palavras de baixo calão? Palavras torpes? As nossas mãos, o que essas mãos estão fazendo para honrar a Deus? Onde é que os nossos pés estão indo? Estamos honrando a Deus todo o nosso corpo? Ele deve ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Se você deseja, e eu recomendo que você sempre acompanhe, eu tenho falado, adquira um caderninho, anote, porque, e depois, durante a semana, estude o assunto, mastigue bem o assunto, porque isso nos ajuda. 1 Pedro 2, 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, isso é, desejos da carne, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. As boas obras em nós, não é que somos salvos pela obra, não é isso, já temos batido nisso de forma muito constante, mas as nossas boas obras levarão outros a glorificarem a Deus. pela nossa vida. Estão entendendo isso? Assim como nossas más obras levam outros a blasfemar de Deus, a responsabilidade que está sobre nós é muito grande. além de eu cuidar da minha própria salvação, eu tenho que cuidar para que o outro não venha blasfemar de Deus por causa de um mau comportamento meu, e assim o evangelho seja envergonhado. Romanos capítulo 6, não tem como a gente deixar isso de lado, tem que voltar e de vez em quando a gente volta onde a gente já estudou, porque isso serve de embasamento, isso serve de ajuda na compreensão. Romanos 6, a partir do versículo 12, de novo, falando sobre o corpo, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, já falei isso, e torno a repetir, a graça além de perdoar pecados, a graça te dá domínio sobre o pecado, por isso, por isso essa hipergraça não cola, esse movimento chamado hipergraça que você pode fazer de tudo, viver qualquer tipo de vida promíscua e a graça é a graça, cobre tudo, não, no capítulo 6 Paulo é exaustivo em dizer não é assim, você morreu para o pecado, então não reine o pecado em vosso corpo, você está debaixo da graça por isso ou é que o pecado não tem domínio sobre você, primeiro aos Coríntios capítulo 6 a partir do versículo 15 nós vamos ler do 15 até o 20 e essa escritura é muito importante ter conhecimento disso não importa preste bem atenção não importa qual quão difícil seja o momento há uma coisa que é imutável é a palavra de Deus e a nossa confiança ela deve estar na palavra não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo tomarei pois os membros de Cristo e falos ei membros de uma meretriz não por certo ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela porque serão disse dois numa só carne mas o que se ajunta com o senhor é um mesmo espírito fugir da prostituição todo pecado que o homem comete é fora do corpo mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo ou não sabeis que o nosso corpo é templo do espírito santo que habita em vós proveniente de deus e que não sois de vós mesmos porque fostes comprados por um bom preço glorificar pois a deus no vosso corpo e no vosso espírito os quais pertencem a deus aleluia glória a deus por isso primeiro aos tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 é uma escritura que muitos conhecem e nós vamos reforçar se você não conhecia você vai conhecer primeiro aos tessalonicenses 5 23 diz e o mesmo deus de paz o santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso senhor jesus cristo aleluia guarda guarda a sua vida cuida do seu comportamento apresentando esta vida em santificação em santidade como um sacrifício vivo hebreus capítulo 13 versículos 15 ao 17 vocês estão cansados ou estão atentos demais e estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada amém graças a deus é assim a gente está atento ao que está sendo falado portanto ofereçamos sempre eu falei o versículo hebreus 13 15 portanto ofereçamos sempre por ele a deus sacrifício de louvor isso é o fruto dos lábios que confessam o seu nome e não vos esqueçais da beneficência e comunicação porque com tais sacrifícios deus se agrada obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas para que o façam com alegria até o 16 só né que é dentro do contexto e não vos esqueçais vamos ler de novo 15 16 não sei porque anotei errado aqui portanto ofereçamos sempre por ele a deus sacrifício de louvor isso é o fruto dos lábios que confessam o seu nome o sacrifício hoje de louvor a deus é isso se com tua boca confessares nós vimos isso com o coração crê então aqui os lábios que confessam o seu nome e não vos esqueçais da beneficência e comunicação porque com tais sacrifícios deus se agrada aleluia ainda primeira pedro capítulo 2 versículo 5 vós também todos acharam primeira pedro esperamos esperamos aqui enquanto isso vamos aguardando né deus deseja nossa vida no altar isso não é simplesmente um clichê isso não é simplesmente primeira pedro 2 5 isso é uma realidade vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo a igreja é esse sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais não mais o animal não mais o sacrifício do da ovelha do cordeiro não sacrifícios espirituais agradáveis a deus por jesus cristo aleluia e aí voltamos a romanos 12 nós aqui nós falamos sobre corpos consagrados corpos consagrados produzirão mentes transformadas no versículo 2 e não sede conformados com esse mundo mas sede transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual é a boa agradável e perfeita vontade de deus se você ver há duas palavras aqui que eu quero chamar atenção conformado e transformado se você vai para a etimologia que é o estudo da origem da palavra você pega essa palavra e você vai desmembrando ela para chegar na origem na raiz principal dessa palavra e a raiz da palavra transformado e conformado é a mesma é a palavra forma forma vem do grego morfe alguns pronunciam morfe que é o mesmo é usado também como forma ou forma algo que amolda um molde estão entendendo um molde esse molde então nesse sentido espiritual quando se refere a deus ele é um molde imutável a palavra de deus é esse morfe esse molde que não muda compreende o mundo ele ajusta o seu molde o mundo ajusta a sua forma há uma outra palavra eu estou tentando lembrar aqui é é grego também eu vi essa diferença entre um e outro não sei se eu vou lembrar não sou especialista em grego alguma palavra que a gente vê o sentido é bom às vezes a gente vou ir na raiz e procurar entender o sentido a origem esquema é algo que vai modificando vai se ajustando o que acontece é que o mundo ele usa um molde ajustável conforme o tempo muda as pessoas mudam ele vai se ajustando é para que entender esse contexto e quando você tem se você tem aí a bíblia nova versão internacional chamada a nvi quando você lê romanos 12 na nvi alguém tem não romanos 12 verso 2 na nvi diz assim não se amoldem eu não lembro se tem uma outra tradução não vos amoldeis também diz assim aos sistemas desse mundo porque nós temos a forma de Deus o crente ele não está querendo se amoldar a forma do mundo mas ele está se amoldando na forma de Deus vocês estão entendendo a forma se ela for uma forma redonda ela produzirá um produto redondo se ela for uma forma quadrada produzirá um produto vamos pegar o exemplo do bolo quem gosta de bolo de chocolate aí criança as crianças todos são se não fizer como criança jovens então aí pega a igreja inteira jovem quem gosta de bolo de chocolate além de mim bastante gente o irmão não gosta então se vocês for convidar o irmão Jerônimo para a casa de vocês não precisa fazer bolo de chocolate para ele oferece outra coisa mas é aí que está o gosto de cada um cada um tem um gosto quando você vai fazer o bolo o bolo vai adquirir a forma da forma estão entendendo ele vai tomar aquela forma ele se amolda a esta forma o mundo tem a sua forma Deus tem a sua a forma do mundo vai se ajustando o que era certo o que era errado há tempos atrás hoje já é encarado numa boa como sendo aceitável para Deus o que era errado há anos atrás continua sendo errado hoje exemplo não muda exemplo homossexualismo era pecado há anos atrás sim Deus destrói Sodoma e Gomorra por causa desse pecado abomina Deus abomina esse pecado isso enoja Deus Romanos capítulo primeiro Paulo dedica um capítulo inteiro sobre esse assunto era lá atrás continua sendo hoje continua sendo a forma não mudou era inaceitável há anos atrás nosso país hoje já é tolerável e conforme o tempo passa eles estão lutando para incluir na mente das pessoas ou fazer as pessoas a maioria das pessoas pensar como eles isso é uma coisa que o mundo vem se modificando o tempo todo mas o cristão ele não se amolda ao mundo ele não pode se amoldar a essa forma a essa forma do mundo porque nós temos uma forma ou uma forma que é a palavra de Deus essa palavra é imutável nossos pensamentos nossas ações elas vão se amoldar aos padrões o mais alto padrão de Deus então o mundo adapta a sua forma conforme o tempo passa o crente não se amolda ao mundo não se amoldem aos padrões desse mundo a NVI colocou muito bem essa expressão mas transformem-se veja de novo a forma transformar pela renovação do entendimento para que qual que é o objetivo para que vocês experimentem qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus eu sei que às vezes essa é uma pergunta que muitos podem fazer qual a vontade de Deus na minha vida o Espírito Santo ele te revela essa vontade às vezes a gente não quer ouvir às vezes a gente não está disposto a obedecer mas entenda uma coisa conhecer a vontade de Deus não é causa mas é a consequência ontem estávamos numa visita ali em Blumenau uma visita de evangelismo e a pessoa disse olha eu já tive experiências com Deus tão maravilhosas e por que que hoje eu não tenho mais eu usei essa expressão a questão é que você está tratando a consequência como a causa experimentar o poder sobrenatural de Deus não é a causa também também é uma consequência é o resultado de uma vida de consagração dedicação jejum oração leitura da palavra é resultado vai produzir isso às vezes a gente está lutando para conseguir a a consequência como se ela fosse a causa sem ir até a raiz o que vai causar aquilo o que é que vai gerar uma vida de poder vida de poder não se consegue de outra maneira se não através de jejum oração e leitura da palavra da mesma forma conhecer a vontade de Deus na minha vida porque isso está muito ligado a vida de poder uma vida de consagração também é uma consequência é uma consequência do que do que Paulo começa nos versículos 1 e 2 primeiro ele diz apresente o seu corpo como sacrifício vivo a Deus e aí é todo seu ser aí você vai entrar as disciplinas ler a bíblia orar sem cessar jejuar buscar a Deus isso tudo faz parte do sacrifício vivo depois que você apresenta o sacrifício vivo seu corpo você começa a ser transformado pela renovação da tua mente porque uma vez que você submete esse corpo rendido completamente no altar a sua mente começa a ser transformada e aí depois disso é que você começa a acessar o sobrenatural de uma maneira que você antes não conhecia e acessando o sobrenatural você começa a entender qual a vontade de Deus para você o sobrenatural está à sua disposição o tempo todo o problema é que a grande maioria dos crentes prefere viver numa vida mediana medíocre quando eu digo medíocre é porque está na média a igreja primitiva não estava na média ela estava acima da média por isso eles acessavam o sobrenatural o tempo todo por isso eles viviam sabendo o que Deus desejava que eles fizessem qual a vontade de Deus para você você quer saber comece por oferecer o seu corpo em sacrifício vivo então você vai transformar ser transformado pela renovação da mente a transformação vai começar aqui na mente estão entendendo essa é mais uma marca tatuagem doutrinária que eu tenho repetido para ver se a gente hoje já existem equipamentos tecnologia que remove tatuagem deve ser caro não deve ser muito agradável parece ser doloroso mas remove graças a Deus que existe um equipamento chamado bíblia sagrada que remove tatuagens doutrinárias de homens não não busque o conhecimento ruja do conhecimento o conhecimento foi o que causou todo o problema no mundo a mesma pessoa que diz isso também diz que foi a culpa da mulher toda a morte que tem no mundo todo cemitério é culpa da mulher isso é uma tatuagem fomos tatuados ministerialmente doutrinariamente aí o que acontece vamos remover com que instrumento nós removemos isso com a bíblia a bíblia vem e remove essa tatuagem e diz assim o pecado do mundo veio por um só homem Adão culpa da mulher não é culpa de Adão a bíblia diz que é culpa de Adão porque quando volta lá pra Gênesis ela tomou do fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela estavam juntos responsabilidade de Adão por meio de um só homem o pecado veio ao mundo assim também por meio de um só homem entrou a salvação a graça aleluia glória a Deus então começamos isso estamos a bíblia está fazendo isso em nós vai removendo essas marcas vai removendo essas tatuagens humanas de doutrinas de homens de idolatria a coisa que mais Deus detesta é a idolatria quadros na parede quadros em casa altares em casa a um homem fotinha na bíblia fotinha na carteira em honra em adoração em idolatria a um homem morto ah mas se eu tivesse uma foto de Paulo e se eu carregasse fizesse o que fazem com fotos de outros por aí era a mesma coisa o ministério de Paulo foi tão proeminente entre os gentios mas qualquer um que coloca Paulo acima de Jesus Cristo está ou mais importante que Jesus Cristo está idolatriando Paulo e por isso está errado também porque o próprio Paulo nos mostrou que a base do seu ministério o centro melhor dizendo do seu ministério era Cristo então uma outra marca essa coisa de dizer não o conhecimento é do diabo há conhecimento que é melhor não ter mesmo de fato mas eu estou falando do conhecimento de Deus de buscar a Deus de buscar entender como eu falei às vezes uma coisa tão simples não você não crê porque você não é eleito tem que ser por revelação não você tem que renovar começando pela mente pelo conhecimento o que que essa palavra significa há tanta palavra que foi usada completamente fora do contexto fora do significado personificação quando fala personificador de acordo com o que nós criamos o que que você entende de acordo com a mensagem o que que é uma personificação pode falar se errar não tem problema não não vai tirar zero a falsificação uma imitação é isso pois é uma palavra usada para tentar mostrar isso na verdade quando eu digo por exemplo o real sentido da personificação eu posso dizer assim Jesus é a personificação do cristianismo está entendendo ou seja porque em Jesus eu vejo todo o cristianismo nele quando eu olho para o irmão Jerônimo eu vejo a personificação de um cristão não é que ele é um imitador não é porque ele está pegando algo literal porque cristão é o oposto de literal me ajudem meu Deus se eu esqueci vocês esqueceram também né é uma palavra que não é literal aleidante não está na ponta da língua é o oposto de literal quando a gente fala simbólico mas não é essa palavra então cristão você pensa é uma palavra que você não é palpável compreende agora quando eu digo o irmão Jerônimo é a personificação de um cristão ou seja é algo que eu não consigo ver não consigo compreender mas quando eu olho para ele eu vejo o cristão figurado mais ou menos não é essa palavra que eu estou querendo não não eu vou lembrar dela vou lembrar meu Deus tem a palavra literal algo palpável não é me ajude se alguém aí do 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 abstrato glória a Deus aí agora sim ponto aí para a produção né Deus abençoe mas estava aqui assim a coisa vinha é interessante a nossa mente ela vem até um ponto e volta desaparece você tem que acessar o banco de dados e mas é isso então agora ficou claro é pegar algo que é abstrato e ser manifesto em algo que você possa ser tangível estou usando minhas palavras se você for olhar a palavra no seu sentido talvez esteja uma oi palpável talvez você encontre a explicação até mais bonita nos dicionários personificação de um bom jardineiro é o irmão norino estão entendendo ou seja quando fala bom jardineiro é vago mas quando eu falo não o irmão norino é a personificação de um bom jardineiro ou seja nele estão as características de um bom jardineiro ficou claro agora e você vê não tem nada a ver com o significado com a maneira como era ensinado para a gente mais uma tatuagem removida pela bíblia entende ficou claro se ficou dúvida pode perguntar não claro não entendi muito bem então essa ideia de que não o conhecimento todo ele é é do diabo quem foi que plantou no jardim a árvore do conhecimento não era para tocar mas tocou foi Deus ou não foi e a preocupação de Deus ainda foi assim olha vamos expulsar esse homem do jardim vou botar um querubim com a espada inflamada para que ele não venha com medo da árvore da vida e viva eternamente leia tua bíblia que você vai remover essa tatuagem humana essa marca ministerial essa marca doutrinária aí vai lá para outra maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço vai é claro veja então irmãos o conhecimento eu quero focar nisso porque ser transformado pela renovação do entendimento vai atrás do significado daquela palavra estude a bíblia porque o conhecimento ele vai te livrar de uma série de engano quando você conhece a palavra então veja para experimentar a vontade de deus você precisa primeiro apresentar o seu corpo em sacrifício vivo ser transformado pela renovação da vossa mente aí sim experimentar com a vontade de deus aleluia e aí nós vamos para fechar essa esse tópico que já o tempo já está acabando colossenses 1 9 também eu estava ansioso por romanos 12 por esses dois versículos eu amo demais meditar nisso aqui e eu amo muito colossenses 1 9 9 e 10 colossenses 1 9 e 10 por essa razão nós também todos acharam deixa eu ler aqui na bíblia que a maioria tem colossenses 1 9 e 10 por essa razão nós também desde o dia que o ouvimos não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade conhecimento em toda sabedoria e inteligência espiritual gente a primeira vez que eu li isso bem no começo quando nós estávamos saindo daquela seita eu fiquei maravilhado meu Deus nunca tinha visto uma escritura dessa inteligência espiritual tem isso mas Paulo diz que tem tanto que Paulo quando preste bem atenção quando ele tem aquela experiência a caminho de damasco depois ele vai relatar sua história ele vai dizer olha quando aconteceu isso ele foi até Jerusalém Ananias orou por ele e tal o batizou então o que ele faz ele pega os pergaminhos e vai para a Arábia vai estudar estão compreendendo ele vai ler quando ele está quando ele está lá preso naquela prisão romana nos últimos dias de sua vida ele pede que Timóteo traga para ele lá em segunda carta a Timóteo traga os livros principalmente os pergaminhos então Paulo então Paulo não está apenas com a sua visão fechada estão entendendo Paulo era um estudioso das escrituras ele nunca deixou de ser um estudioso das escrituras nunca deixou quando ele pega os pergaminhos e vai para a Arábia ele vai comparar ele vai tentar entender o que está acontecendo porque ele viu que a experiência pessoal que ele teve foi real alguma coisa no caminho está conflitando entre o judaísmo e aquilo que ele teve de experiência ele diz agora eu preciso confrontar isso com a palavra e ele começa a estudar e aí o que acontece com ele é que ele tem a sua mente transformada aleluia glória a Deus crescei na graça e no conhecimento Paulo passa por Tessalônica um período curtíssimo e de Tessalônica ele vai para Bereia quando ele chega em Bereia a Bíblia diz que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica porque tudo que Paulo falava eles iam conferir se era daquele jeito mesmo agora esse espírito terrível de dizer não quero nem ouvir não quero saber vai some daqui não fala mais comigo isso não é espírito cristão o espírito de crente iberiano é daqui que eu vou estudar porque eu quero saber se isso é falso eu vou achar na Bíblia e vou mostrar para você que isso é falso agora se não é falso eu quero a verdade quando os bereanos ouviram a mensagem eles aceitaram a mensagem mas antes de aceitar eles iam conferir deixa eu ver se esse cara está falando aí se bate com aqui com a escritura ah não é bate mesmo está aqui Isaías está aqui os profetas no antigo testamento faça isso irmão você que está acompanhando em sigilo amedrontado preocupado temeroso examina vai para a sua Bíblia vai para o removedor de marca de tatuagem aí doutrinária que é a Bíblia você vai ver que vai cair por terra maior parte dos ensinos durante todos esses anos você ficou enganado é duro a gente admitir isso eu sei é um impacto forte mas é verdade o que eu vou fazer agora nós lemos Colossenses dá tempo rapidinho 1 Pedro 1 senão eu vou me empolgando aqui 14 o 14 ao 16 como filhos obedientes não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância mas como é santo aquele que vos chamou sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver porque está escrito sede santos porque eu sou santo 1 João não dá para concluir sem essa escritura também muito importante 1 João capítulo aí é epístola não é evangelho 1 João capítulo 2 versículo 15 ao 17 1 João está lá perto de Apocalipse versículos 15 ao 17 nós lemos o seguinte não ameis o mundo lembra de não se amoldar ao mundo não ameis o mundo nem o que no mundo há se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne aqui é concupiscência é desejo concupiscência da carne concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do pai mas do mundo e o mundo passa e a sua concupiscência mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre vamos concluindo aqui esses dois versículos esse primeiro tópico esse primeiro bloco sede transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus isso é relacionamento com Deus a sua vida as suas ações demonstram o nível que você tem no seu relacionamento com Deus Senhor Deus que possamos estar preocupados em nos amoldar a tua palavra e aprofundarmos mais o nosso relacionamento contigo eu sei que é e sempre foi uma batalha tremenda ser um cristão você estar remando contra a correnteza por si só nós não damos conta de viver o cristianismo por isso nós rogamos que o Senhor nos tome pela mão e nos fortaleça para vencer as tentações desse mundo em nome de Jesus Cristo amém que o Senhor